TV Batuíra, Portugal. Para Lá do Amanhã. Olá, amigos queridos da TV Batuíra, Portugal. da cidade de Algés, na cercania de Lisboa. Aqui é Geraldo Lemos Neto. Estamos com alegria participando desta apresentação acerca do livro Nosso Lar, do Espírito de André Luiz, recebido por Chico Xavier. Nós estamos transmitindo da TV Saber e Espiritismo de Belo Horizonte, no Brasil. Mas antes, vamos fazer a nossa prece inicial. Jesus amado, esteja conosco na tarde-noite de hoje, abençoando-nos com as inspirações que necessitamos a seguir no teu caminho de verdade e vida. Que as tuas bênçãos nos acolham a todos os corações, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Então, é com alegria que trazemos o nosso abraço da casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, do portal e da TV Saber e Espiritismo, de Belo Horizonte, para os amigos portugueses. Como todos sabem, Francisco Cândido Xavier recebeu o livro Nosso Lar no ano de 1943. Foi o primeiro livro do Espírito de André Luiz. E para a compreensão do que ele vai relatar no livro Nosso Lar, começamos por uma frase que está constante no livro No Mundo Maior, também sua autoria, no capítulo 4, Estudando o Cérebro. O Espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e onde começa o Espírito. Esta frase é importante porque vamos compreender que nem mesmo no mundo espiritual mais alto, junto aos Espíritos mais sábios, nós vamos ter a compreensão exata onde termina a matéria e onde começa o reino do Espírito. Desta forma, é muito natural compreender que a cidade de Nosso Lar é perfeitamente material, uma vez que se encontra nas zonas mais altas do umbral, no chamado umbral fino. Portanto, não é uma zona elevada, mas uma zona intermediária entre o umbral e os planos das ciências e das artes que lhe estão mais acima. Emmanuel se apresentou a Chico Xavier no dia 31 de março de 1943 e escreveu no culto do Evangelho da família Joviano, na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, a seguinte mensagem. Tenho enviado esforços para que um amigo venha trazer-nos pequena série de impressões da vida além túmulo e esperem Jesus possa ele atender brevemente a esse nosso apelo. Caso possamos conseguir a concessão de semelhante trabalho, vejo no empreendimento uma realização muito interessante e proveitosa. Aqui, portanto, no aniversário da desencarnação de Allan Kardec em 31 de março do ano de 1943, Emmanuel apresenta espiritualmente o espírito de Carlos Chagas que a Chico Xavier em Pedro Leopoldo que lhe pediu depois ser chamado de André Luiz. Ele quis utilizar-se de um pseudônimo para que não houvesse problemas com sua família ou mesmo com a comunidade científica do Brasil que lhe respeitava o nome como médico ilustre e pesquisador. No dia 7 de julho de 1943, também Emmanuel escreve Quanto a nosso lar, não posso deixar de encarecer o valor da experiência que nos é trazida. A essa altura, Chico Xavier já estava à plena psicografia do livro Nosso Lar. E Emmanuel ainda completa verificarão conosco a excelência de semelhante serviço porque o autor pretende oferecer todos os detalhes possíveis de sua permanência numa colônia de transição. É interessante que aqui Emmanuel se refere a nosso lar como uma colônia espiritual de transição. Mais adiante, ele completa uma colônia de transição entre milhares de colônias dessa natureza dessa natureza e tão diversas entre si quanto aos pormenores de organização quanto são as cidades que rodeiam a terra. Aqui ele faz uma comparação, portanto, que Nosso Lar é apenas uma colônia de transição, uma cidade espiritual e que existem em todo o mundo, em todos os países, milhares de colônias de transição ou milhares de cidades espirituais de transição tal como Nosso Lar, mas que elas se diferem entre si quanto aos seus pormenores de organização tanto quanto aqui na terra as cidades se diferem entre si tendo em vista os seus ascendentes de organização política, econômica e social, as suas afinidades linguísticas, culturais e intelectuais, o seu desenvolvimento, o seu apreço às artes, à literatura ou outro tipo qualquer de atividade econômica ou social. cultural. Então, é por isso que compreendemos, por exemplo, que uma cidade no Brasil será diferente do que uma cidade em Portugal que, por sua vez, vai diferir de uma cidade na Rússia que é bem diferente de uma cidade indiana e que é bem diferente, por sua vez, de uma cidade japonesa ou da Coreia ou mesmo dos Estados Unidos da América do Norte. e estas diferenciações em relação às cidades espirituais nos planos espirituais da Terra também valem, também são válidas. Tanto é assim que no livro da mãe de Chico Xavier, Dona Maria de São João de Deus, o livro Cartas de uma Morta, vemos lá ela mesma fazendo essa revelação que foi publicada em 1935, tendo em vista que ela havia visitado várias colônias espirituais ao redor do mundo e vai dizer para Chico Xavier seu filho os saxões, os latinos, os árabes, os orientais, os africanos formam aqui grandes flanges à parte e em locais diferentes uns dos outros. nos núcleos de suas atividades conservam os costumes que os caracterizavam e é profundamente interessante observarmos de perto como essas imensas colônias espirituais diferem umas das outras. Neio Lúcio Espírito do professor Arthur Joviano no dia 18 de agosto de 1943 a respeito do livro Nosso Lar que estava ainda em psicografia por Chico Xavier vai escrever Estamos assistindo as narrativas concernentes a Nosso Lar Os melhores trabalhos não são aqueles que despertam a mais forte emoção mas os que proporcionam os valores educativos mostrando aí que a função de Nosso Lar a revelação do livro Nosso Lar para os habitantes da Terra tinha o condão tinha o propósito de conter valores educativos da alma para os habitantes da Terra Tanto é assim que ele prossegue As sugestões desse livro são imensas e valem como programas valiosos para todos os departamentos de atividades na Terra Então todos nós onde estivermos na profissão que estivermos podemos sim aproveitar os ensinamentos do livro Nosso Lar de André Luiz e inspirar programas valiosos para as nossas atividades terrestres Ele ainda prossegue dizendo Sem que vocês sintam a mente se desloca para as esferas mais altas Isto é muito importante porque quando lemos um livro de elevada procedência que tem esses valores educativos da alma sem que nós nos apercebamos a nossa mente se eleva até os planos mais altos enquanto estamos fazendo a sua leitura seja uma leitura solitária em nossos lares ou mesmo uma leitura coletiva em nossos grupos de estudos da doutrina espírita nos centros e grupos espíritas em conjunto com outros companheiros de ideal nós estaremos elevando nosso espírito e recebendo por nossa vez do mundo espiritual superior o acréscimo de forças e inspirações de que necessitamos aqui vemos uma imagem de Chico Xavier no centro espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo mais ou menos a essa mesma época de 1943 No dia 8 de setembro deste ano de 1943 Emmanuel escreveu já prevendo portanto a finalização da psicografia de Chico Xavier a respeito do livro Nosso Lar Agradecendo em nosso nome a feitura material do novo livro Nosso Lar estamos igualmente satisfeitos com o término do trabalho Oxalá possa o autor continuar em futuro breve desfazendo certos enganos e colocando a responsabilidade do homem no lugar devido Não é muito fácil atender aos esforços dessa natureza no serviço de amor às construções espirituais Então vamos ver aqui que Emmanuel classifica portanto todo o material psicografado por Chico e contido no livro Nosso Lar como um que tem um objetivo muito claro o objetivo de desfazer certos enganos de interpretação ou de filosofia de vida ou mesmo de vivência cotidiana que aqui temos na face da terra com o nosso materialismo com as nossas mediocridades do dia a dia e o livro nos chama a atenção para que venhamos a colocar a nossa responsabilidade individual no devido lugar E ele mesmo prevê que não é muito fácil atender aos esforços dessa natureza no serviço de amor às constituições espirituais porque a maioria das pessoas não estão abertas a tais esclarecimentos Agora vejamos o que o próprio livro de André Luiz nos seus diversos capítulos nos apresenta Logo no início está bastante claro que o livro explica que a fundação da cidade nosso lar foi feita à maneira de uma cidade-estado ao exemplo das cidades gregas antigas de Atenas Esparta ou mesmo Troia das chamadas polis gregas e que foi efetuada a sua instalação no mundo espiritual a sua fundação por portugueses ilustres desencarnados no Brasil na época do pós-descobrimento ou seja durante o século XVI logo após o descobrimento do Brasil que foi em 21 de abril de 1500 portanto vários portugueses vieram da sede do reino em Portugal em direção ao Brasil e dentre eles tivemos vários religiosos ilustres como Manuel de Paiva que nós sabemos ter sido o nosso querido Chico Xavier como Manuel de Nóbrega que também sabemos ter sido o nosso espírito amigo de Emmanuel e outros mais que vieram acompanhando os religiosos além de também desbravadores como por exemplo a pessoa de Ramalho João Ramalho que era a reencarnação do rei Dom Diniz I esposo da rainha santa Isabel de Aragão que havia reinado em Portugal no século XIV e que retornando a Portugal no século XVI final do século XIV início do século XVI vai viver sob o nome de João Ramalho emigrar para o Brasil e no Brasil trabalhar junto com os índios fundando diversas cidades entre elas a cidade São Bernardo da Borba do Campo hoje que se constitui em dois municípios ao redor de São Paulo o município de Santo André e o município de São Bernardo do Campo assim como Emmanuel na pele de Manuel de Nóbrega em parceria com outros 17 confrades jesuítas fundaram a cidade de São Paulo no colégio de Piratininga e portanto também fundaram a cidade do Rio de Janeiro e outras mais e ao desencarnarem portanto nada de absurdo pensarmos isso ao desencarnarem como está escrito no livro os tais portugueses ilustres vão fundar também no mundo espiritual a cidade do nosso lar o nosso amigo do Rio de Janeiro Kaique Andrade vai estudar o assunto da organização arquitônica e especial da cidade do nosso lar como uma fortaleza desta época e vai identificar que justamente no século 16 na Europa tanto em França quanto em Itália nas regiões que hoje chamamos de Itália nas regiões da Espanha nas regiões portuguesas as cidades que se fundavam obteciam o mesmo o mesmo projeto o mesmo espaciamento espaciamento arquitetônico de cidade estado morada portanto e a maioria delas contendo também a estrela de Davi em sua estrutura bom qual é a estrutura político administrativa de nosso lar como revelado por André Luiz ela tem um governador e 72 ministros divididos em 6 ministérios tanto cada ministério tem 12 ministros e os ministérios são os mais elevados os dois primeiros da União Divina e o ministério da Elevação que são ligados aos planos mais altos do que nosso lar e os quatro últimos são mais ligados às esferas terrestres são eles o ministério do esclarecimento o ministério da comunicação o ministério do auxílio e o ministério da regeneração no ministério da regeneração temos a ministra veneranda que nada mais é do que segundo Chico Xavier a rainha santa de Portugal e Algarve do século XIII Isabel de Aragão com exceção do governador de nosso lar a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que havia visto Jesus nas esferas resplandecentes pessoalmente e não é de se admirar tendo em vista que a respeito dela está dito no livro que ela havia acumulado um milhão de horas de bônus horas de serviços gratuitos à comunidade e isto dá mais do que 600 anos de trabalhos com Jesus portanto ela tinha este merecimento o que dizer da ecologia e da arquitetura de nosso lar vemos algumas frases de André Luiz que nos esclarecem impressionavam-me sobretudo os aspectos de natureza quase tudo melhorada cópia da terra grandes árvores pumares fartos e jardins deliciosos graciosos edifícios alinhavam-se a espaços regulares exibindo formas diversas então é de se supor com bastante lógica que houve em nosso lar a atuação de botânicos de jardineiros de arquitetos e também de construtores ilustres tais como engenheiros para a construção desse ambiente uma vez que logo no início do livro é dito que no início da colonização da área onde se fundou a cidade do nosso lar somente haviam florestas densas e espíritos desencarnados dos silvícolas a questão da água a existência de um rio no mundo espiritual é revelada portanto por André Luiz a existência do rio azul e lá está dito que o rio azul está sob a orientação e a proteção do ministério mais alto que é o ministério da união divina e os seus doze ministros têm a responsabilidade inclusive de fluidificar pela oração e pela meditação as águas do rio azul suas águas servem como alimento e remédio escreveu André Luiz a respeito as águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui grande reservatório da colônia em seguida reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração então existe lá um grande reservatório que uma espécie de dique ou de barragem que faz com que as águas do rio se represem e a partir dali um complexo sistema de distribuição dessas águas naturalmente por encanamentos sofisticados atendem portanto as residências as casas os prédios os ministérios os hospitais e todos os departamentos da vida de nosso lar reunindo-se depois novamente depois das das esferas mais baixas de nosso lar que se situam no ministério da regeneração para prosseguir em sua viagem em direção à terra uma curiosidade é que Chico Xavier vai me dizer por exemplo uma vez que eu o perguntei a respeito que a cidade nosso lar se situa a aproximadamente 50 km de altitude acima da cidade do Rio de Janeiro e para o casal amigo de Clóvis Tavares e Dona Ilda Moussa Tavares residentes na cidade de Campos no estado do Rio no norte do estado próximos à praia da cidade atafona onde Chico Xavier por vezes passava alguns dias de descanso Chico vai revelar a eles que as águas de nosso lar desembocavam mais ou menos ali no oceano atlântico ali as águas do rio azul portanto desembocavam ali no oceano atlântico nas proximidades das águas marítimas da cidade atafona no norte do estado do Rio de Janeiro Bom a questão da alimentação como é óbvio essa é uma grande questão e muitos se perguntam se os espíritos desencarnados se alimentam e é óbvio que também que isso vai depender da evolução espiritual daquele espírito desencarnado quanto mais evoluído menos necessidade de alimentos principalmente os alimentos mais sólidos quanto menos evoluído mais denso muito mais próximo da realidade terrestre será a alimentação no mundo espiritual a dona Laura vai explicar a André Luiz o seguinte só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra tais como proteínas e carboidratos nos ministérios da regeneração e do auxílio onde há sempre grande número de necessitados ela também revela a existência de campos de cultura de alimentos tais como pumares árvores frutíferas das quais se retiram os frutos e são direcionados a fábricas de sucos em nosso lar portanto temos toda uma atividade econômica do campo também em nosso lar de plantar árvores que produzem frutos e esses frutos também são processados em indústrias alimentícias tais como fábricas de sucos desculpa a dona Laura vai explicar vai convidar inclusive André Luiz para jantar com a família ela Lísias a filha e o ministro Clarencio e vai explicar perguntas sendo perguntada por André Luiz vai explicar a ele nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo naturalmente são residências mais ligadas aos ministérios mais evoluídos tais como o da união divina e o da elevação que abrigam espíritos dos mais evoluídos como é a questão do trânsito em nosso lar e do transporte André Luiz vai revelar a existência do aeróbus e de um serviço de trânsito e transporte vai revelar também que todas as vias públicas de nosso lar tem música ambiente uma vez que reconheceu a governadoria que a música erudita intensifica o rendimento do serviço tudo indica que a maneira de transporte ou de locomoção do aeróbus não é naturalmente por combustíveis que conhecemos aqui na terra e André Luiz dá a dica inclusive no livro Os Mensageiros que é por repulsão eletromagnética a questão das crianças ou mesmo das crianças abandonadas Dona Laura a mãe de Lísias vai explicar a André Luiz que ela trabalha com crianças e quando o Ministério do Auxílio lhe confia crianças ao lar suas horas de serviço são contadas em dobro tanto ela recebe bônus hora em dobro pelo tempo que dedica às crianças que abriga em seu lar como adotadas então não existe lá a questão da criança abandonada e a questão do emprego ou do desemprego como é o trabalho em nosso lar André Luiz também explica que a semana de trabalho tem 48 horas de tarefas separadas por 8 horas de trabalhos diários e todos trabalham em casa de Dona Laura tanto não existe falta de serviço ao bom trabalhador aquele que quer trabalhar encontra o bom serviço na cidade do nosso lar como é a questão da propriedade e se existe ou não existe dinheiro a revelação também feita por Dona Laura é muito clara nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho o bônus hora no fundo é o nosso dinheiro noto bem que hoje a época que Chico Xavier recebeu essa informação muitas pessoas ficaram assim acabrunhadas com essa revelação porque tinham o costume de transacionar apenas em papel moeda e o que na realidade André Luiz revela com certa antecedência é quase que um cartão de crédito e débito que é o bônus hora em que se credita a um determinado cartão as horas de serviço que o indivíduo tem e esse chamado bônus hora vai variar portanto em valor de acordo com a relevância do serviço por exemplo a questão da criança quem trabalha com as crianças tem o bônus hora duplicado isso é bastante interessante porque mostra a questão da hierarquia em nosso lar do trabalho e do capital pelo mérito é uma cidade que se baseia na meritocracia ela também vai revelar André Luiz cada família espiritual porém pode conquistar um lar nunca mais do que um apresentando 30 mil bônus hora e as construções em geral representam patrimônio comum sob controle da governadoria então as construções são construídas por ordenação da governadoria então há um sistema de planejamento central mas que as famílias podem adquirir a sua casa ou seu lar apresentando ou comprando-os com o preço de 30 mil bônus hora 30 mil horas de serviço isto equivale se se dividirmos os dias um dia de descanso que é o domingo e seis seis dias de trabalho incluindo sábados com oito horas de serviço diário 30 mil bônus hora então uma família uma só pessoa precisaria trabalhar 11 anos e meio para ter a possibilidade de comprar um lar uma residência em nosso lar se a família é de dois portanto esse tempo cai a metade menos de seis anos se é de três vai cair há pouco mais de três anos e meio para cada um então é bastante interessante essa questão e aqueles que não trabalham existem aqueles que não trabalham ou que se recusam a trabalhar sim nós temos o exemplo de uma senhora que foi conversar com o ministro Clarencio ao lado de André Luiz e André Luiz anotou a sua experiência e todo serviço que o ministro Clarencio lhe indicava ela reclamava achava ruim achava que era maltratada achava que o serviço era difícil demais e nunca estava satisfeita com nada e já estava lá em nosso lar há mais de sete anos e no entanto tinha acumulado apenas trinta e poucas trinta e poucos bônus hora em sua ficha de serviço ou seja era uma preguiçosa e portanto ela não tinha vantagens alguma e não tinha permissão para descer a terra para visitar os seus familiares queridos porque não tinha condições espirituais de fazê-lo a dona Laura vai explicar a André Luiz cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa no que se refere ao estritamente necessário mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social então é a questão da meritocracia só tem realmente valor ou é valorizado aquele que se valoriza pelo trabalho pela dedicação no serviço ao próximo quem se recusa a fazê-lo não fica desamparado mas não tem direito a casa fica naturalmente abrigado nos pavilhões dos hospitais ou dos pavilhões coletivos e recebe apenas provisões de pão e roupa e nada de prerrogativas especiais pois que essas somente são permitidas àqueles que se esforçam no trabalho comunitário e ela então completa dizendo para André Luiz André Luiz primeiro pergunta a Dona Laura poderemos porém gastar nossos bônus hora a favor de nossos amigos e Dona Laura responde compreendemos aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa então é possível sim a pessoa ou o espírito lá desencarnado que tem uma grande soma de bônus hora favorecer os amigos doando-lhes esses bônus no entanto aquele que recebe tem que fazer jus a esse recebimento dando-se alguma coisa principalmente em relação ao trabalho comunitário do contrário ele provavelmente será retirado da cidade nosso lar já partindo para a finalização dos nossos estudos vou trazer aqui uma mensagem de um espírito chamado José Murilo Neto que Chico Xavier recebeu um espírito comum que se comunicou com seus familiares queridos por Chico e ele vai dizer muitos poucos se deslocam do plano físico em demanda a regiões mais elevadas porquanto na vida maior encontramos invariavelmente a continuidade do que somos por dentro de nós mesmos o desejo parece um imã poderoso a criatura se desliga do veículo denso e de imediato se transfere para a região que lhe define os anseios satisfeitos muito interessante essa afirmativa e é por isso que vamos compreender que nós estamos muito longe de subir aos planos da vida maior os planos onde residem os reais servidores do Cristo aqueles que realmente realizaram em si mesmos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo Cristo enfeixados na boa nova do Evangelho do amai-vos uns aos outros como Jesus havia nos amado portanto somente esses que realizaram aqui na terra tal como Chico Javier o fez esses desejos ou esses anseios de evangelização na sua própria vida no seu relacionamento e no trato com os familiares com os amigos com os seus companheiros de vida na face da terra é que uma vez realizado o Evangelho em si é capaz de se elevar ao mundo espiritual pois que esse anseio é satisfeito nós outros no entanto somos vacilantes na fé e somos vacilantes nas obras do bem apenas nos desligaremos do nosso veículo denso e nos encontraremos invariavelmente na continuidade do que nós somos por dentro de nós mesmos com nossos anseios e nossos desejos no livro somos seis edição do grupo espírita emana de São Bernardo do Campo vemos lá uma afirmativa do espírito de Volquimar Carvalho dos Santos que havia desencarnado no incêndio do edifício Joelma na cidade de São Paulo ainda na década de 1970 e ela escreveu é preciso haver atravessado a existência terrestre quase que em serviço absoluto de espiritualização para que o nosso envoltório sutil não seja assinalado pelas impressões da morte portanto é natural que quanto mais materializada a pessoa mais o trânsito da morte do corpo seja um choque aos espíritos desenfaixados da materialidade pelo serviço absoluto de espiritualização com que se dedicam aqui na face da terra e de ordinário são muito poucos esses espíritos é que são portanto elevados aos planos maiores sem grandes choques na desencarnação agora é o espírito de Wilson William Garcia que através de Chico vai dizer vai dizer vai escrever essa bela frase sobre a questão da fé e da religião no mundo espiritual aqui vejo que a religião é uma lâmpada que brilha em qualquer lugar as interpretações são apenas cores sobre o foco imprimindo maneiras e reflexos diferentes da chama que é única então portanto a chama da religião que religa o ser ao seu pai criador ela é única apenas as cores e as maneiras impressas nessa chama vai variar naturalmente com as interpretações deste da individuais que cada um de nós tem dentro do seu íntimo agradecemos aos amigos do Grupo Espírita Batuíra de Augés da TV Batuíra de Portugal na pessoa da nossa querida Rosarinho que nos fez este convite pedindo a Jesus que abençoe a todos vós todos os frequentadores do Grupo Espírita Batuíra em suas múltiplas tarefas de estudo e de caridade e também a todos aqueles que nos ouvem pela internet através da TV Batuíra de Portugal e com esse agradecimento profundo na nossa gratidão elevaremos agora a nossa prece singela encerrando a reunião de hoje encomendando-nos ao nosso mestre e divino amigo Jesus Cristo amado Jesus aqui estamos Senhor com um espírito pleno de alegria e conforto e bom ânimo e discernimento recebidos de tuas mãos de tuas mãos dadivosas através dos benfeitores da vida maior que nos auxiliam e inspiram que o patrono desta casa o espírito de Batuíra que outrora fora João Ramalho que outrora fora Dom Diniz de Portugal possa receber a nossa gratidão profunda e o nosso pedido para que ele continue a inspirar-nos no bem infundindo-nos em nossas almas paz e reconforto amor e fraternidade luz e alegria de viver e iluminando nosso pensamento com as lições e morredoras que a doutrina espírita cristã nos traz revivendo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo aos dias de hoje e com este pensamento e essa gratidão nos despedimos na vossa paz para que a vossa paz fique connosco hoje agora e sempre que assim seja TV Batuíra Portugal Para Lá do Amanhã e até o próximo Obrigado.